Olá! Neste ano, acontece uma importante etapa na sua trajetória dentro da Universidade de São Francisco. No mês de novembro, ocorre o ENAD, prova realizada pelo INEP, que contribui para a avaliação do estudante do ensino superior brasileiro. Você sabia que o ENAD é obrigatório? Apenas estudantes que tiverem realizado a prova poderão colar grau e ter acesso ao diploma. O objetivo do ENAD é avaliar como foi o seu desempenho ao longo do curso. Uma boa nota no ENAD demonstra uma qualidade no ensino na instituição que você estuda e também que você está preparado para o mercado de trabalho, além da valorização do seu diploma. Se você vai realizar a prova neste ano, confira algumas dicas. A inscrição do estudante é realizada pela USF. Não se preocupe! O estudante deve acessar o site do INEP e preencher um questionário do estudante. Esta etapa é obrigatória. A USF irá te avisar. A prova presencial é composta por 40 questões, 10 de formação geral, 30 de formação específica. Após a prova, o estudante responde um questionário de percepção sobre a prova. Evite deixar a prova em branco ou não preencher os dados corretamente, pois você estará comprometendo o seu futuro e de seus colegas. Neste ano, realizam a prova estudante dos cursos de engenharias, arquitetura e urbanismo e ciências da saúde. Ficou com alguma dúvida? Acesse o site inep.gov.br ou converse com o coordenador do seu curso. Faça a diferença no seu futuro!